Hoje aqui conversando com você sobre os jovens de hoje, eu queria conhecer a sua opinião sobre o que a gente está conversando aqui, sobre as perguntas que os nossos jovens estão respondendo e você agora pode usar também o nosso WhatsApp, que é o 21 980792961. Manda a sua opinião, manda a sua pergunta, manda o interesse que você tem de ver assuntos sendo debatidos aqui. Esse é um instrumento magnífico e que aproxima muito as pessoas. Mas antes de falar dessa questão de novo da tecnologia, como é que vocês veem nesse mundo de entregas rápidas, de internet, que tudo chega na nossa porta? Eu quero, eu peço, a comida chega rapidinho, a roupa, o livro, tudo chega rapidinho. Isso faz com que o jovem de hoje, ele também nas suas relações, nas questões de trabalho, na sua vida, ele projete para uma questão de uma vida onde tudo tem que ser muito rápido, sem paciência de esperar, sem tempo para alcançar resultado e até tempo para amadurecer? Eu acredito que sim, porque assim, por exemplo, eu tenho sete anos de casado, né? Eu construí algo junto com a minha esposa e assim, e construí também outras coisas profissionais e eu vejo muita gente hoje querendo que os resultados sejam rápidos, até esperando de Deus mesmo, né? Esperando que Deus dê resultados rápidos assim, né? Então, não só no dia a dia e não tem paciência de construir, né? Claro, a gente está na juventude justamente para construir, mas não se constrói de uma hora para outra, uma casa não fica pronta de um dia para outro, algo sólido, né? Você pode ter até alguma coisa rápida, mas algo sólido realmente que vá perdurar e vá escrever uma história, se tiver com 50 anos e você escrever uma história, é realmente complicado. Então, eu acho que tem muita gente que não tem paciência para isso. E isso prejudica muito os relacionamentos e até muitas das vezes a vida profissional, né? É, eu acho que o Lex deu uma outra perspectiva porque eu estava pensando, eu estava pensando muito numa, depende assim, num perfil mais do jovem, porque depende, depende da classe social que você está, eu acho que para a classe média, para uma juventude mais estabilizada economicamente, talvez sim a geração espere mais as coisas chegarem para nós, né? A gente espera que as coisas aconteçam e o resultado caia no nosso colo e tudo mais. Agora, eu acho que para as classes mais populares, como sempre foi um costume, batalhar e correr atrás, eu acho que isso, esse perfil continua aí para essa juventude, né? Que, em especial, assim, juventude da periferia, né? Das comunidades, eu acho que, inclusive, as tecnologias ajudam para isso. A gente estava falando, acho que no primeiro, em algum momento anterior, acho que foi a primeira pergunta, sobre tecnologia e tudo mais. Eu acho que isso, inclusive, acesso à internet, YouTube, Facebook, ajuda você, sei lá, até ter uma, desenvolver empreendedorismos e, enfim, diversas coisas. Você entra num canal no YouTube e eu quero saber o que eu vou fazer no meu cabelo. Aí tem mil coisas de cabelo afro, cabelo cacheado, como que você faz, sem precisar ir no salão. Você fazendo em casa, sozinha, porque a outra fez sozinha e botou um vídeo no YouTube e já divulgou. Os pais têm lá todas as instruções, né? Então, eu acho que tem um, mais ou menos, assim, de fato, às vezes a gente espera chegar e eu acho que essa perspectiva que você colocou também, eu acho que, de fato, é real. É porque eu também vim de uma classe social, eu era assim, minha mãe faleceu com 14 anos, né? Meu pai, por um tempo, ficou desempregado e eu realmente, eu que paguei meu curso preparatório, meu curso técnico, eu que fui atrás, né? Mas muitas das vezes a pessoa espera o resultado, uma resposta daquele curso, daquilo que ela fez e às vezes ela não encontra e ela fica chateada com a sociedade, com o governo, porque não dá o amparo que ela precisava e tal. E alguns realmente têm essa força, né? Uma força que vem de Deus ou uma força interior, às vezes nem é cristão nem nada, mas busca e vai atrás. Mas muitas pessoas nesse caminho buscam outros meios que, infelizmente, não são ruins. A gente fez pela sociedade, né? Infelizmente, os homens têm tomado alguns rumos que não são legais, mas com certeza tem essa galera que realmente são espelhos que têm feito a diferença no empreendedorismo em todas as áreas, na arte também. Às vezes essa pessoa aí que ela vai à luta, se esforça e tal, ela não é cristã, mas ela segue um princípio cristão, né? Porque a Bíblia nos ensina isso, né? Eles estavam começando os bastidores. Esforça de ter bom ânimo, vai à luta, faz o teu pedaço, que aí o Senhor garante e faz o dele também. Com certeza. Mas Deus não gosta da inércia, não. Não gosta desse negócio aí de, ah, fica esperando cair do céu. Aí ele não manda, não. Ele manda o maná quando ele sabe que a gente está ali na busca, no trabalho, nessa questão toda, né? Nessa questão toda. Olha só, eu vou colocar para vocês algumas coisas, para a gente falar de um modo geral, até porque senão a gente não vai conseguir falar. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre algumas coisas, né? Jovem de hoje, eles são menos sociáveis, eles têm mais dificuldade de relacionamento interpessoal, porque lidam mais com a máquina. Como é que os jovens hoje lidam com a questão do preconceito? Dizem que não. Mas muita gente afirma que os jovens hoje são muito mais preconceituosos. E ainda, nesse grupo de questões, o jovem hoje, ele é mais ou ele é menos inteligente? Dizem que por conta da tecnologia, essa mente do jovem é mais desenvolvida, mais acelerada. Mas, por outro lado, também se diz que o jovem lê menos, pensa menos, tem menor capacidade de uma reflexão abrangente, de um olhar amplo. Como é que vocês estão vendo esse nosso jovem de hoje? Olha, essa parte da tecnologia é engraçada, porque surgem muito esses extremismos, né? Ah, o jovem não consegue se relacionar porque ele está relacionando com a máquina. Mas se a gente for pensar, o jovem que está olhando o celular, ele está falando no WhatsApp com quem? Com outra pessoa. A outra pessoa está do outro lado, né? A tecnologia, ela é o meio. É uma outra forma de se relacionar com o outro, né? Sim, é, exatamente. Pode ser que, sim, tem-se os seus problemas. Você, às vezes, fica muito dependente. Você fica ali na sua casa e é confortável você ficar, então você acaba só falando pelo WhatsApp e você não se encontra ao vivo. Mas são formas que, para quem está na vida corrida, trabalhando, estudando ao mesmo tempo, hoje se pede do jovem tanta coisa, se pede que ele trabalhe, se pede que ele faça uma faculdade, se pede que ele faça um curso de inglês, se pede que ele faça um MBA e ele não tem tempo para encontrar um amigo. E o WhatsApp é o jeito que ele tem para manter, na verdade, a relação social que ele tem. Com certeza. Eu, se eu não tivesse o WhatsApp, se eu não tivesse tecnologia, Facebook, celular, eu não teria mais, eu não sei se teria tanto contato com amigos da escola, da infância, assim, porque você vai para a faculdade, aí cada um vai para um lado, vai para uma área, vai para estagiar num lugar, às vezes vai viajar, enfim. Você perde um pouco o contato, então é uma outra forma de se relacionar. De se relacionar. E quanto ao preconceito? Mais ou menos preconceituoso, o jovem hoje? Eu acho que é muito menos preconceituoso, muito menos, na minha opinião, né? Eu acho que a gente consegue, inclusive, problematizar mais os preconceitos, assim. A gente consegue dar nomes, hoje em dia, mais nitidamente, assim, o que é o racismo, o que é o machismo, o que é a homofobia, enfim, o preconceito de classe. Eu acho que talvez, se pense que o jovem é mais ou menos preconceituoso, porque como hoje a gente está abrindo mais e botando nome nos preconceitos, aí você vai se descobrindo, às vezes, nossa, então parece que o jovem é mais preconceituoso. Não, na verdade, é que essas coisas que são preconceito, sim, na verdade, não eram tratadas como preconceito. É verdade, o bullying, por exemplo, sempre houve, mas o bullying, como você falou, colocar nome, nunca tinha tido um nome pra isso, né? De um tempo pra cá começou a se falar no bullying, nas escolas e tal, e voltando, puxando um pouco sardinha pro meu lado, assim, na música também, né? Os próprios jovens cristãos, antigamente, eles tinham preconceito com certos estilos de músicas alternativas, e hoje... Não são jovens, né? A igreja, como um todo, tinha um preconceito com relação... Então, hoje, assim, o tanto de variedade de todas as músicas que se possa imaginar, existem, né? Então, assim, eu acho que... Não, assim, que não é tão preconceituoso assim. É, eu acho que é muito menos. É, a gente tem visto muita violência entre os jovens, o que justifica isso num tempo de jovens tão mais safos, tão mais interligados? Eu acho que a gente vive num sistema que nos coloca tanta informação, tanta coisa e nos cobra muitas atitudes, muitas, enfim, respostas também o tempo inteiro, que isso é uma forma de violência também com as pessoas, porque você fica, como eu falei, assim, meio calma. Tem muita coisa acontecendo, espera eu ter um tempo pra refletir no que eu tô fazendo. Então, eu acho que isso, de certa forma, e aí aliado com, enfim, as desigualdades sociais e tudo que existe, eu acho que isso é uma forma... A violência que tá colocada hoje, o exemplo, enfim, dos arrastões que tem acontecido recentemente, eu acho que é uma resposta ao como é violenta a vida das pessoas. Então, eu acho que é só mais uma resposta e eu acho que o Emicida lançou agora um álbum que tem uma música que chama Boa Esperança, que eu acho que trata um pouco disso, assim, dessa violência e de como que as pessoas reagem à violência. Violência gera violência, então a gente tem que lidar mais com solidariedade. É, eu acho que foi uma coisa que foi virando meio que uma bola de neve, isso tá aparecendo hoje, mas é uma coisa que já desde o passado, a política, né, a forma que foi tratando a educação, que foi tratando a saúde, as pessoas já não aguentam mais, de repente, alguns certos tipos de atitude e acabam não têm como reagir e acabam vendo na violência uma forma de reação e de ter, de repente, aquilo que quer, aquilo que precisa, aquilo que a sociedade impõe, que tem que ter, mas ele não tem a condição de ter. Então, isso tá, enfim, realmente tá banalizado e o amor ao próximo tá se esfriando, né, como já tá escrito, né? É verdade, é verdade, sem dúvida nenhuma. A gente já tá nessa parte de reflexão, mas eu queria, ainda nesse programa, aproveitar pra passar um vídeo que a Carol trouxe pra gente, né, e compartilhar aqui com o nosso público. É interessante, é uma forma, é um mecanismo também que tá sendo usado aí nisso que ela traz, mas é muito utilizado entre os jovens de realizar projetos, de alcançar metas, e que é, de fato, interessante. O nome desse recurso, Carol, é... Ah, é o crowdfunding. Crowdfunding, né? Ou financiamento coletivo. Financiamento coletivo, que é um negócio, assim, extraordinário. Eu vou passar o vídeo e logo depois do vídeo a gente vai pro nosso intervalo e depois eu volto pras nossas considerações finais, tá? Roda o vídeo. Oi, gente, meu nome é Carol, eu tenho 25 anos, e eu tô aqui pra apresentar o meu projeto de viagens de voluntariado. Eu vou passar um ano trabalhando na YWAM, Youth of a Mission, ou Jocum, Jovens com uma Missão. É uma organização internacional e interdenominacional que trabalha com os jovens. E a gente faz trabalhos voluntários, tanto nas comunidades, nas bases que existem ao redor do mundo, quanto em viagens de missão de voluntariado. Então, eu trabalhando na Jocum, eu vou estar ajudando a liderar escolas onde jovens param um pouco da vida corrida pra refletir, pensar um pouco. E também, enquanto isso, eles trabalham ajudando uma comunidade, ajudando em viagens de voluntariado. Então, eu preciso da sua ajuda pra fazer esse projeto acontecer. Como eu falei, a minha viagem vai ser uma viagem de voluntariado. Todo mundo que trabalha na YWAM é voluntário, desde o presidente da organização, até as pessoas que trabalham nas bases ao redor do mundo. A YWAM é uma organização que trabalha com jovens que querem passar um tempo da vida deles fazendo trabalho voluntário. Eu fiz a escola da YWAM também na Nova Zelândia, em Queenstown, onde eu pude passar três meses na Nova Zelândia e dois meses na Papua Nova Guiné, fazendo trabalhos voluntários diversos. Durante esse meu tempo na Papua Nova Guiné, foi muito bom poder ter um contato com outra cultura. E não só visitando outra cultura, mas sendo ativamente instrumento pra demonstrar um pouquinho de amor pra eles e também tá levando todo tipo de ajuda que a gente pôde. E isso me fez ter vontade de voltar pra YWAM, pra passar esse tempo maior, ajudando outros jovens como eu querem ter essa experiência. Então, eu tô criando essa campanha pra levantar um pouco do meu sustento que eu vou precisar pra me manter durante o meu tempo na Nova Zelândia e nos países que a gente for liderar as missões de voluntariado. Então, essa campanha tem o objetivo de levantar um pouco desse sustento que eu vou precisar. A ideia é arrecadar o equivalente a três meses de sustento pra eu poder viver lá como voluntária. Então, na Nova Zelândia, o meu orçamento seria mais ou menos de três mil reais por mês, vendo todos os gastos. Moradia, luz, água, transporte. Então, por isso, essa campanha tem o objetivo de arrecadar os meus três primeiros meses. Se você se interessou por esse projeto, dá uma lida na página da campanha que eu tô explicando tudo direitinho lá. E também você vai ver que eu preparei algumas recompensas pra quem estiver me ajudando como uma forma de agradecimento. Cada apoio faz toda a diferença. Obrigada por assistir esse vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri